Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo de formatação. Hoje nós vamos estar aprendendo a formatar a placa-mãe Brasil PC, o modelo dela B75C. É essa placa-mãe aqui em tela. Nós vamos aprender a fazer a configuração no BIOS e fazer a instalação do Windows 10 corretamente. Então pessoal, primeiramente para a gente poder formatar o computador, nós temos que configurar o BIOS para a ordem de boot. Esse BIOS aqui, nós temos que pressionar a tecla DEL para a gente cessar o BIOS. Chegando nessa tela aqui do BIOS, nós temos aqui a primeira tela, com as setas direcionais do teclado para o lado direito. Nós temos a função aqui ADVANCE, onde nós vamos ter que vir aqui com as setas direcionais do teclado para cima e para baixo para o lado. No momento nós estamos usando para baixo. Vamos dar um clique aqui nessa USB. E vamos chegar aqui, já que eu estou formatando pelo pendrive. Essa opção aqui tem que estar habilitada, conforme está aqui. Se ela estiver assim, desabilitada, vocês têm que colocar ela como habilitada. Se não, não há reconhecimento via USB. Aqui embaixo vocês podem notar que o meu pendrive já foi reconhecido. Aqui embaixo é o meu pendrive. Generic Flash Disk. Esse aí é o meu pendrive. Vamos clicar aqui no ESC. Vamos vir com as setas direcionais para o lado direito. Chipset. A gente não clica em nada. Aqui em boot, nós vamos fazer alguma alteração. Aqui em Security você também não mexe em nada, que é a área da segurança. Aqui em boot, a configuração de vocês tem que estar dessa maneira aqui. Vamos buscar aqui embaixo. Nesse primeiro aqui, a ordem de boot. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O nosso primeiro aqui tem que ficar como o genérico, o pendrive. Vocês podem ver aqui que o meu pendrive está como o terceiro. Eu tenho que subir ele para aqui para deixar como o primeiro. Aqui então nós vamos aplicar o Enter. Vamos vir com as setas direcionais para baixo, selecionar o pendrive e clicar o Enter. Vocês podem ver então que o nosso pendrive foi selecionado como o primeiro boot. E o nosso segundo aqui está como o HD, o disco rígido. Pode ser também o disco rígido, o SSD. Agora para a gente salvar as configurações, nós vamos aqui pressionar essa tecla aqui. A tecla F10, que é para salvar a nossa configuração de ordem de boot. Pressionando a tecla F10, nós vamos dar o Enter no teclado. Que assim ela vai puxar o nosso dispositivo de boot. Vamos aí dar um Enter. Já reconheceu o nosso dispositivo de boot. Ele aqui embaixo vai começar a fazer o carregamento já já, num círculo, com bolinhas. Vamos aguardar. Essa instalação daqui em diante, você pode fazer a instalação em todos os computadores do notebook. Qualquer uma, é a mesma configuração daqui em diante, instalação do Windows. Nós vamos fazer uma instalação correta, excluindo as partições. Nós já começamos a fazer o carregamento. Excluindo todas as partições e criando uma nova. Para o nosso sistema operacional ficar limpo. Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, nosso teclado ao método de entrada. Nós vamos fazer uma troca aqui, ó. Tirar do IBNT, nós vamos colocar em IBNT 2. Que essa aqui é o teclado mais atualizado, por causa dos assentos. Inclusive a cedilha, né? Vamos clicar em avançar. E depois aqui, vamos clicar em instalar agora. A gente já já, vamos chegar num disco rígido, para ver se ele não está com nenhum problema. Isso aqui é tudo um passo a passo, que nós temos que seguir cada um detalhe, entendeu? Para a gente ir avançando, até começar a fazer a instalação. Aqui, pessoal, se você tiver, ativar o Windows, se tiver uma chave do produto, você pode inserir a chave do produto aqui. Caso você não tenha, clica aqui. Aí depois vocês podem ativar o Windows, normalmente. Clica aqui, não tem a chave do produto. Ela vai avançar para a próxima página. Aqui agora, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui são as versões tudo em 64. A versão home, todas as linguagens, education e a versão pro. Escolha uma versão do seu agrado, está tudo em 64. E clicar em avançar. Vamos estar avançando já para a próxima página. Aqui são os avisos e termos de licenças aplicáveis. Vocês têm que ler todos os termos até o final. Se você já sabe desse termo, é só clicar aqui em aceitar os termos de licença e clicar em avançar. Aqui na próxima tela, que tipo de instalação você deseja. Atualização e personalizada. Eu gosto muito de fazer essa aqui. É personalizada, vamos clicar nela. Aqui nós estamos agora no disco rígido. Vocês podem notar aqui que esse disco está com uma falha aqui embaixo. Ou ainda não pode ser instalado na partição 1. Algum algo deve estar acontecendo com esse disco rígido aqui. Ou algum arquivo bateu errado dentro dele. Então nós temos que excluir as partições todas para criar uma nova. Clicando em excluir, em OK. Vamos selecionar a próxima e clicar em excluir e OK. Nesse momento aqui, o disco rígido, que é o HD, não está alocado. Nós temos que alocar ele. Que vamos criar uma partição do sistema e uma partição primária. Clicamos em novo. Clicamos em aplicar e OK. Vamos ver se o disco rígido está bom. Aparentemente, subiu a mensagem. Subiu a mensagem porque tinha arquivo dentro do disco rígido dela, implicando com a vida do seu disco rígido. Então, excluindo as partições, acabou esse problema. Caso estiver assim, está com algum erro. Ela tem que estar dessa maneira aqui. E sempre é instalado o sistema operacional na partição primária. Nunca do sistema, sempre primária. Em seguida, nós vamos clicar aqui em avançar. Clicando em avançar agora. E está instalando o Windows. E vai passar por todos esses status aqui. Está copiando os arquivos. Do Windows passou. Preparando os arquivos para a instalação. Vai de 0% até 100%. Depois, vai instalando o recurso. Instalando atualizações. E concluindo. Nessas fases todas, pessoal. O computador ainda vai reiniciar duas vezes. Então, o computador foi reiniciado pela primeira vez. Agora, ele está fazendo a preparação do dispositivo. Ele vai coletar as informações. Fazendo toda a preparação. Ele vai reiniciar novamente para continuar com as configurações finais. Então, vamos seguindo aí com as configurações finais. Já foi reiniciado. Vamos começar com a região. Isso está certo. Vamos deixar pré-selecionado já o Brasil. Clicar em sim. Este é o layout de teclado correto. Vocês mudam aqui para Português Brasil ABNT2. E clicam em sim. Quer adicionar o seu layout de teclado? Vocês clicam aqui em pular. Vamos avançando para a próxima tela. Aqui, vamos conectar você a uma rede. Isso aqui acontece muito em notebook. Às vezes você está conectado na internet. Entendeu? Aí você vai ter que vincular uma conta a Microsoft. Nunca é bom você conectar uma rede nesse momento. Vocês clicam aqui nesse ladinho esquerdo. Eu não tenho internet. Para fugir de vínculo com a Microsoft. Aqui, há mais informações. Está pedindo para conectar a internet. Estão insistindo. Vocês clicam aqui. Continuar com a configuração limitada. Ele avança para a próxima página. Aqui, então, onde a gente vai dar o nome a este computador. Vou digitar o nome da pessoa aqui que vai usar este computador. Vocês dêem o nome a este computador. Em seguida, clicam aí em avançar. Aqui, criar uma senha fácil de memorizar. Vocês digitam a senha. Em seguida, quando avançar, vocês repitam a senha. Depois, a gente vai pedir uma dica. Essa dica da senha é que, no futuro, se você esquecer, o Windows vai tentar te lembrar a senha. Como eu não quero senha nesse computador, vou clicar aqui em avançar. Vamos agora aqui permitir que a Microsoft e os apps usam sua localização. Clique em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Aceitar. Isso aqui é toda propaganda da Microsoft, pessoal. Tudo é bom você recusar. Aprimorar a escrita, a tinta, a agitação. Clique em não. Clique em aceitar. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Aceitar. Permitir que o AVP usam ID de anúncio também não. Aceitar. Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado. Está doendo os 8, 10 e 11. Aí vocês clicam em agora não. Agora é só aguardar aí, pessoal. Que a área de trabalho vai ser a BA. Então está aí, pessoal. Mais um computador formatado com sucesso. Espero ter ajudado vocês. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Dúvida e pergunta nos comentários. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.